Olá, queridos irmãos, queridas famílias aqui da Igreja de Botafogo e também os demais amigos que acompanham aí esta live aqui no canal Adventistas Botafogo, inclusive se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, deixa aí o seu like, se você tiver um comentário para fazer, alguma observação, pedidos de oração, queremos participar com você nesse momento de maneira ativa, tá bom, aqui através da nossa comunicação com você. Bem, estou aqui com a minha esposa para darmos continuidade então às 10 horas de oração e nós vamos tratar de um tema muito importante que é chamado a experiência do sábado e eu queria começar lendo um texto bíblico. Antes, podemos dar um desafio para as famílias que estão nos assistindo? Podemos. Primeiro eu quero dizer que esse sábado está sendo muito bom aqui com vocês, foi maravilhoso a parte da manhã e com certeza agora a tarde será também. O meu desafio para cada família que está nos assistindo é pegar um papel e uma caneta para cada membro da sua família que está aí, tá bom? Então vai lá, pega um papel, uma caneta que daqui a pouco nós vamos fazer uma atividade bem legal. Ah, que bom, muito bem lembrado porque senão na hora é da correria. Meu bem, você pode fazer uma oração para a gente então iniciar? Vamos orar. Querido pai, muito obrigada senhor por estarmos aqui neste dia tão maravilhoso. Nós podemos sentir a tua presença conosco e agora mais uma vez estaremos realizando uma atividade muito especial. Pedimos a tua presença que o teu santo espírito esteja entre nós. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Convido você então, se puder acompanhar na Bíblia e o texto, Isaías 58, versículos 13 e 14. Isaías 58, versículos 13 e 14, que diz o seguinte, se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra e o honrares, não seguindo os teus caminhos e nem pretendendo fazer a tua própria vontade e nem falando palavras vãs, então te deleitarás do Senhor e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Na verdade, versos 12 a 13 a 14, 13 e 14, isso mesmo. Muito bem. Então, aqui nós temos um texto bíblico falando de maneira muito clara e muito bonita sobre a importância de nós dedicarmos o dia de sábado para o Senhor de maneira assim especial, não cuidando dos nossos interesses, não fazendo a nossa própria vontade, não falando palavras vãs, coisas que possam desonrar ao Senhor. O sábado é um presente de Deus para a família, para você e para mim. Durante a semana a gente tem que trabalhar, correr atrás de muitas coisas, imagina uma dona de casa que lava, que limpa, que cuida, né? A gente para ir para o trabalho, às vezes tem que pegar trem, metrô, mesmo de carro, nesse trânsito, é tudo muito difícil e quando chega no sábado é um dia para a gente relaxar, descansar, e passar mais tempo na presença de Deus, né? É uma benção. É, mas é muito interessante lembrar que se nós não entendermos muito bem o propósito do sábado para as nossas vidas e para a vida da nossa família, como que essa comunhão, ela pode ser prazerosa, nós vamos acabar tornando o sábado um fardo. Para muitas famílias. E tem acontecido isso. É, e para muitas crianças, muitos acham o sábado muito difícil. Porque em vez dos pais, talvez, sugerir algumas atividades, promover um dia alegre e abençoado, os pais se tornam nesse dia como se fosse um dia penoso. Onde tudo é proibido, tudo é proibido. Onde tudo é proibido, exatamente. Aí fica penoso. Alguns ficam ali contando os segundos para o sábado acabar. E às vezes, assim, não desfruta, na maioria das vezes, das bênçãos que o sábado tem a oferecer. Exatamente. Então, hoje nós queremos compartilhar um pouco com vocês de algumas coisas que nós fazemos para tornar o nosso sábado feliz e especial para toda a família, alcançando desde os mais novos, né, aos mais adultos da nossa casa. E a família pode desfrutar de momentos muito alegres. E com certeza será uma bênção, porque Deus reservou esse dia para ser um dia de celebração, de comunhão e celebração em família, né, com Deus e com a nossa família. É, só um esclarecimento para aqueles que talvez não ainda tenham o hábito de adorar a Deus no sábado, ainda não se aprofundou nesse detalhe. Biblicamente, o dia ele começa ao pôr do sol e não à meia-noite, né, como muitos acreditam. Então, o horário do sábado, ele começa no pôr do sol da sexta-feira e vai até no pôr do sol de sábado. Esses limites do sábado, eles são muito importantes e para que a gente não se confunda, não ache que ainda está vivendo um dia normal da semana, para que a nossa família entenda que estamos já nas horas sagradas do sábado, nós fazemos um culto para receber o sábado, na hora do pôr do sol, e fazemos um outro culto no encerramento do sábado, também na hora do pôr do sol do sábado. E eu queria ler aqui uma citação da revista dos 10 dias de oração, aqui na parte do terceiro dia, que é o de hoje, né, na parte final aqui, tem uma citação do livro Testemunhos Seletos, volume 3, página 23, que diz o seguinte, antes do pôr do sol, todos os membros da família devem reunir-se para estudar a palavra de Deus, cantar e orar, precisamos de uma reforma em relação a isso, porque muitos estão se tornando negligentes, temos que confessar as faltas a Deus e uns aos outros, devemos tomar iniciativas especiais para que cada membro da família esteja preparado para honrar o dia que Deus abençoou e santificou. É que às vezes algumas famílias na correria acabam fazendo o culto para receber o sábado, já dentro das horas do sábado, 7 da noite, 8 da noite, 9, já escuro, o sol já se pôs, então, antes do sol se pôr, a gente se reúne, começa a cantar e faz ali o culto e recebe o sábado dentro do culto. Então, amor, a realidade aqui no Rio de Janeiro, em cidades grandes, é, assim, tem trazido um desafio para as famílias, não é? Sim, verdade. E muitos trabalham, e acontece o seguinte, que muitas famílias gostariam de fazer o culto para receber o sábado, né? Fazer o culto que nós chamamos de pôr do sol. Mas, no momento que eles estão vindo para casa, é exatamente o horário que o sol está se pondo. Nesse caso, a minha dica para você, é que você já esteja em seu coração recebendo o sábado, mas, ao chegar na sua casa, a sua família também, que talvez, não sei se outros membros da sua família trabalham, mas, que ao se encontrarem, todos quando voltarem do trabalho, reúna a sua família, cante louvores. Deus conhece sua luta, sua dificuldade, você está vindo, talvez está num trânsito agarrado, mas, quando chegar, reúna a sua família. Ore a Deus, cante louvores, faça alguns momentos ali de gratidão ao Senhor, mas não deixe de realizar esse momento, porque Ele é muito importante para a família. É, e, juntando com essa dica, talvez você pode até ligar para a família, e juntos ali, interagirem no horário do pôr do sol. Mas, o ideal é também fazer todo tipo de arranjo possível, e pedir o poder de Deus, para sair do trabalho na sexta-feira mais cedo, para conseguir chegar, mas eu sei que nem todo mundo consegue. Mas, vamos lá, né? No sábado, como é que nós devemos, como deve ser a atmosfera da nossa família, do nosso lar no sábado? Bom, na nossa experiência, na experiência de muitas famílias, a grande verdade é que o preparo para o sábado não começa na sexta-feira. Você já começa quando a semana se inicia. Ou seja, algumas mulheres têm deixado o último dia, que é a sexta-feira, para dar aquela faxina, arrumação da casa, lavar roupa, preparar comida, e nós sabemos que isso é quase impossível. Não é? Então, assim, é muito legal quando você tem uma rotina para você seguir. Existem algumas dicas aí de personal organize, né? que dão dicas de organização do lar, e é realmente muito importante isso. Mas você sabe qual é a sua rotina. Você pode organizar isso em um papel. Quais as prioridades da segunda-feira, terça, quarta, quinta? Coloca ali dia para limpar a geladeira, para arrumar guarda-roupa, para dar uma faxina na casa, né? Tirar teias de aranha, pó, enfim. Dá aquela faxina geral. E na sexta-feira, então, você vai estar ali dedicando os últimos momentos, né? Para deixar a sua casa bem cheirosa, bem perfumada, para dar aquele retoque especial, trocar roupa de cama, enfim, deixar a casa realmente em um clima diferente, colocar uma flor e preparar um alimento especial. Porque celebração é quase impossível não pensar em também uma ceia, uma comida especial. Uma coisa que a gente, pelo menos no meu caso, né? Relembro muito da minha infância é que no sábado era tudo diferente. A comida era diferente. A gente sentia, parece que no ar, um clima diferente. A roupa, inclusive, é diferente. A roupa é diferente. Tudo fica diferente. Então, isso é marcado com essa preparação, meu bem, que você está falando, durante toda a semana. Às vezes, fazer aquela compra de mercado, para não deixar tudo para a sexta-feira de tarde. Às vezes, a pessoa deixa tudo para o final da sexta-feira. Então, realmente, o sábado vai chegar e a gente não vai estar preparado para recebê-lo. Agora, eu tenho uma dica muito especial. Eu sei que já foi lançado aqui na Igreja de Botafogo o projeto Reparando Brechas, né? Que é o incentivo ao culto familiar. E foi entregue essas casinhas aqui para cada família. Uma casinha dessa para cada família. A ideia é que, ao iniciar o culto, você liga, você acende a luzinha da casinha. Algumas famílias acham essa rotina, assim, um pouco chata, de ficar ligando na hora que vai fazer o culto, todas as vezes. Então, a minha dica para você, você pode deixar essa casinha para o momento do sábado. Quando vocês forem fazer o pôr do sol, você liga a luzinha, que representa a presença de Deus no seu lar. Deixa ela acesa até o culto do pôr do sol para encerrar as horas do sábado. Então, fica essa dica. Então, durante todo o sábado, de um pôr do sol a outro, a casinha vai estar acesa. Prepare as pilhas aí também. Mas vai ser um clima bem especial. E para a gente manter uma atmosfera agradável no sábado, a gente não deve deixar para as horas do sábado para resolver os problemas, para discutir coisas. Nesse dia, a gente não assiste jornal, a gente não fala de política, de futebol. A gente não resolve os problemas. É um dia para vivermos uma atmosfera celestial em casa. Existem famílias que brigam na hora de se arrumar para ir para a igreja, que brigam e discutem com várias situações de problemas que se acumularam durante a semana e acabam descarregando tudo no sábado. Outra coisa também, o tipo de conversação, ligando com essa atmosfera. Então, a gente tem que conversar coisas que são pertinentes ao sábado. Isso pode ser até assim, introduzir isso para os filhos de uma forma até divertida. Tipo assim, conhece aquela brincadeira que diz quem falar primeiro... Eu acho que é a brincadeira... Quando eu era criança... Tem várias frases. Quando eu era criança, falavam isso. Eu não vou terminar, porque agora eu lembrei que é uma coisa meio estranha. Mas, tipo assim, era uma brincadeira que todo mundo tinha que ficar em silêncio. E quem falasse primeiro iria ser castigado, vamos dizer assim. Então, o que a gente pode, talvez, dizer para os filhos? Vamos evitar falar qualquer coisa que desonre a Deus ou que tenha interesses que nos afastam do propósito do sábado. Hoje é um dia santo, é um dia que nós queremos voltar a nossa mente e nosso coração para a adoração. Então, não vamos conversar, vamos evitar conversar sobre filmes, filmes seculares, no caso, ou sobre atividades escolares, preocupações com faculdade. Enfim, você aí sabe, ou questões de trabalho, tudo que envolve coisas do nosso dia a dia, que muitas vezes somos tentados a conversar sobre isso. tem pessoas que até contam piadas, fazem rodas, assim, para contar piadas e piadas sujas, que não, que desonram a Deus, né? E com certeza vai nos afastar do propósito de ter comunhão com Deus nesse dia. Então, realmente, o sábado é um dia sagrado e o ideal é que nós criemos esse hábito de lembrar que esse dia foi reservado para a minha comunhão com Deus, com a minha família. Então, o melhor clima possível que você puder criar, seja com as suas palavras, com o clima da casa, da arrumação, da refeição, com certeza, toda a família será beneficiada e vai sentir que o sábado é um dia especial. É verdade. Agora, hoje, quase todo mundo está em alguma rede social. Faz parte de redes sociais. A internet, rotina, quase todas as casas têm Wi-Fi, quase todo mundo tem um plano no celular. Sim, e hoje se faz necessário. Sim, se faz necessário e útil para muitas coisas, inclusive, para essa nossa interação agora. Estamos aqui falando com você através do YouTube. Porém, nas redes sociais tem de tudo. Tem vários assuntos, vários vídeos, vários memes. Então, o que os jovens, as crianças, até mesmo os adultos, precisam ter cuidado para usarem de maneira diferenciada as redes sociais nesse dia. Poderíamos dar algumas dicas. O que você pode fazer? Talvez você já faça isso. Outros já têm aí na sua mente claro isso. Mas muitos ainda descuidam. Ficam ali acessando o Facebook e outras coisas e ali vai passando postagens de todos os seus amigos e a maioria não são da igreja. Então, a gente às vezes acaba se afastando, afastando do nosso pensamento de Deus, indo para outras coisas, outros interesses, ainda que normais, talvez até para a semana, mas inapropriado para o sábado. Exatamente. Nas horas do sábado, se nós não cuidarmos, nós teremos a sensação de que você terá que esperar tantas horas para fazer o que você gosta. então, se você ficar com a mente vazia, esperando só o tempo passar, isso não será bom. Então, se o filho estiver ali no quarto, a família não promove nenhuma atividade, claro que ele vai buscar ali o celular, porque o celular é um meio de interação também com os amigos e o sábado também serve para isso, não é proibido. E tem muita coisa útil para se fazer usando as redes sociais. Existem desafios, jogos interativos bíblicos, inclusive a igreja tem promovido vários jogos que estimulam as crianças a estudarem a lição, responder, enfim, tem muita coisa legal. O que acontece é quando nós estamos nas redes sociais, nós começamos ver postagens de pessoas famosas ou aqueles vídeos, memes que ficam passando e tal e alguns deles realmente chamam a atenção, mas nos distancia da comunhão com Deus. então fica aí a dica para nós termos esse cuidado. Mas para que isso aconteça, nós temos que ocupar, ocupar esse tempo com coisas boas. Antes de a gente falar sobre as dicas, primeiro a gente está destacando aqui as dificuldades, porque quase todo mundo também tem no seu celular, principalmente os jovens, mas adultos também, a maioria, tem vários tipos de jogos instalados no celular. Alguns mais simplesinhos com coisinhas ali de desenvolvimento de QI ali mesmo, de coisinhas simples e outros mais complexos e jogos com vários tipos de configurações. Então, será que seria apropriado a gente ficar à tarde de sábado lá jogando no celular? Há casos, inclusive, de pais que dentro da igreja deixam o celular na mão dos filhos, eles ficam ali brincando, jogando, ficam quietinhos, se comportam, mas será que isso seria reverente? Então, nós devemos pensar muito sobre isso, orar, conversar com a nossa família e como a minha esposa acabou de dizer, nós devemos então criar estratégias. Óbvio que no sábado a gente também tira um tempinho para descansar, é o dia de descanso, lógico, então você não vai descansar só do trabalho, da rotina, mas tem gente que diz que no sábado não é para dormir, isso é errado essa afirmação, você pode dormir no sábado, só que a gente acorda cedo normalmente para poder estar na igreja a tempo, nem todo sábado vai ter programação o dia inteiro como hoje a maioria das igrejas estão tendo as 10 horas de oração, então há um momento ali no sábado você pode deitar com a sua família dormir ali então isso é maravilhoso o descanso mas você pode então criar estratégias planejar coisas saudáveis agradáveis divertidas e que honram a Deus para serem feitas no sábado à tarde exatamente e cada família sabe a maior necessidade que tem existem famílias que vivem em uma correria muito grande e elas necessitam de descanso então o sábado será um dia maravilhoso para isso mas já que você falou também sobre as crianças estarem no ambiente da igreja e levar às vezes alguma coisa para interagir para ficar quietinha e às vezes o pai não por maldade mas às vezes entrega o celular mas é algo que nós precisamos ter muito cuidado inclusive no ministério da criança nós temos lançado o projeto em outro momento eu posso vir aqui para uma programação só com os pais e lançar alguns projetos para os filhos nós temos a bolsinha do sábado nós temos estimulado essa atividade do pai e da mãe preparar uma bolsinha especial e colocarem ali pode ser até na sexta-feira junto com a criança ali no pôr do sol depois que terminar o culto o culto do pôr do sol você pega a bolsinha especial de sábado e vão colocando ali junto com a criança a bíblia a lição da escola sabatina e algo que ela possa interagir mas que possa adorar também então nós temos os personagens bíblicos que podem ser levados para a igreja claro que são muitos personagens bíblicos então você não vai levar tudo você vai perguntar para a criança hoje nós levaremos dois um exemplo qual podemos levar e aí pode colocar ali Adão e Eva Jesus e o anjo e dá para você montar uma bolsinha reverente para a criança levar para a igreja e ela vai interagir e vai estar com o material cristão então é bem interessante isso daí também verdade muito bem então nós vamos agora começar aqui ver algumas soluções algumas dicas práticas para você fazer na sua casa com a sua família e alguns já fazem muitos já fazem coisas assim parecidas vamos começar com a experiência da mesa que é um projeto do ministério da mulher mas eu também estou incorporando isso no ministério da família dentro de uma proposta que nós até lançamos aqui na igreja de Botafogo chamado família unida onde família se reunir à mesa para tomar uma refeição causa um impacto positivo muito grande e no projeto a experiência do sábado um dos focos é uma mesa diferenciada pratos especiais talheres toalha arranjos não é meu bem fala um pouco sobre a experiência da mesa a experiência do sábado melhor dizendo como que nós podemos criar um clima para já receber o sábado de maneira impactante na verdade as mulheres já tem esse dom né de deixar tudo muito especial o projeto o projeto a experiência da mesa tem sido uma força no ministério da mulher para trazer um clima agradável para a sua família e é claro que as mulheres hoje tem tido esse cuidado existem pessoas que até ganham com esse com esse dom né de organizar bem uma mesa e esse projeto tem assim como princípio fortalecer os relacionamentos familiares porque em torno da mesa você consegue olhar nos olhos você consegue conversar isso quando a conversação também é agradável não é e quando você come em família quando você faz uma refeição em família ali você consegue perceber que flui naturalmente os risos as conversas você passa mais tempo junto porque você começa a comer ali e conversar e quando você percebe já se passaram uma hora e vocês estão ali já terminaram de comer e estão batendo papo a gente percebe isso lá em casa é muito bom só que uma mesa bem posta faz toda a diferença então as vezes nós guardamos aquele aquele item aquele objeto especial pratos toalhas exatamente para uma ocasião quando temos visitas e só usa sim só que você tem que usar com a sua família sua família são as pessoas mais importantes da sua vida e você precisa usar com a sua família então nesse dia você não vai colocar panelas na mesa você não vai colocar coisas comuns que você utiliza durante a semana mas é claro inclusive pode até ter um jogo especial para o sábado aqueles pratos especiais aqueles talheres especiais e taças apropriadas para o sábado exatamente então quando as crianças principalmente até mesmo os jovens se sentarem à mesa dá uma sensação diferente nossa dá uma sensação de que você foi convidado para uma festa então e eles realmente estão sendo convidados para uma festa e só um detalhe que eu gostaria de mencionar sobre esse projeto é que o objetivo dele não é tornar dispendioso aí e você fazer dívidas para comprar pratos finos é né o objetivo não é esse né não é o comércio o objetivo é você fazer algo mesmo que seja simples mas não deixar de fazer faça o seu melhor o melhor que você tiver coloca em bandejas em travessas por exemplo nós temos uma bandeja super especial linda que eu gosto muito que nós ganhamos no dia do nosso casamento há 25 anos e eu gosto muito de usá-la no sábado ela é de vidro ainda não quebrou mas a gente sempre usa muito bem e aí ó junto com esse jogo de jantar né especial pode-se colocar outras coisas por exemplo pode-se preparar um cartãozinho de feliz sábado um mimozinho ali uma lembrancinha pode-se fazer também trocas de nomes ali para fazer tipo uma revelação de amigo secreto transformando aquele momento ali na sexta noite na recepção do sábado algo assim lúdico atrativo agradável e memorável depois que os seus filhos forem adultos eles vão lembrar daqueles momentos que viveram na casa dos pais especiais nas horas do sábado e lembra mesmo porque eu ainda me lembro quando a minha mãe preparava na sexta-feira um almoço especial para o sábado era sempre o mesmo era o almoço de sábado eram as mesmas receitas todos os sábados era tradição minha mãe nossa família era uma família simples mas minha mãe tinha esse capricho de preparar uma comida especial era tão maravilhoso aquilo e você também se lembra eu te lembro quando você ia me visitar você sabe qual era o cardápio de sábado era maravilhoso e ela sempre fazia um pouco a mais para compartilhar inclusive com uma família carente que morava ao nosso lado era uma família que tinha muitos filhos e passava por muitas necessidades e eu percebia até que eles esperavam e sempre no sábado minha mãe separava uma porção e doava para eles aquele almoço especial sabe tudo que ela tinha preparado para a gente ela também oferecia para o vizinho isso marcou muito minha vida e é uma lembrança muito agradável essas atividades em família inclusive que envolve ação social cuidar de alguém isso nunca sai da mente da criança depois que fica adulta agora no sábado à tarde nós temos ali algumas horas que principalmente para criança é uma eternidade se ela não tiver nada para fazer aí acabam aprontando bagunçando fazendo coisas que a gente não queria que fizesse que tal então a gente fazer uma agenda um planejamento não precisa fazer todo sábado a mesma coisa que também fica cansativo então pode-se fazer um planejamento em família para num sábado fazer uma coisa no outro outras então vamos aqui algumas dicas é criança tem energia criança tem que brincar tem que brincar não é pecado brincar pular não é pecado e ela precisa ela precisa então assim ela só precisa de direcionamento é porque as vezes a gente fala assim não pode ligar a tv não pode jogar não pode jogar bola também não pode ir na piscina nossa a pessoa fica ali travada né não pode nada fica agudido não pode sim pois é e você pode realizar tantas coisas por exemplo ela está brincando normalmente as crianças brincam com seus próprios brinquedos né ali é e você pode brincar com ela você pode conduzir as coisas não é e e algumas das atividades você falou tem alguns jogos eu gosto muito de jogo gosto muito de interagir com jogos com a minha família é uma linguagem minha né então se eu pudesse eu brincaria todos os dias de algum jogo eu gosto realmente bastante e você está falando de jogos de mesa jogos interativamente a gente brinca interativamente é maravilhoso exatamente mas podemos fazer um passeio né com as crianças você pode decidir o que fazer ou pode ficar em casa também as crianças gostam de estar em casa com os pais existem inclusive filmes cristãos que pode se assistir no sábado à tarde exatamente nós temos muitas coleções de filmes em casa que não conseguimos nos desfazer ainda os filhos já estão na fase adulta né jovem adulto e nós temos muitos filmes né é a coleção da bíblia né histórias bíblicas temos coleção do tio Gil e outras coleções bíblicas que dá pra assistir no sábado só que além de filmes que também dá pra assistir sim outros filmes mais adultos né que as vezes não atende a linguagem da criança mas atende a linguagem de jovem e de adultos que as vezes é o caso da sua família então assistir um filme junto é muito legal no sábado desde que seja ah gente eu gostaria de dar uma dica aqui bem assim pra você que gosta de rede social e tal e gosta de usá-la no sábado nós temos um canal que é só sobre atividades do sábado tem filmes tem muitas dicas inclusive pra tornar o sábado especial que é o feliz set play então você que tem criança em casa você não pode deixar de acompanhar esse canal feliz set play tem tudo de bom ali você vai gostar muito tá certo além de que nós temos a tv novo tempo sim os jovens podem inclusive utilizar suas redes sociais pra no sábado postar um texto bíblico compartilhar alguma experiência espiritual que você teve oferecer literatura bíblica pras pessoas literatura digital então assim há muitas coisas mas vamos a seguinte nós não temos muito tempo mais vamos falar sobre algumas ideias de jogos e brincadeiras pra gente fazer no sábado à tarde vamos sim eu trouxe aqui uma dica e que você que pegou seu papel e sua caneta vai poder participar com a gente mas só pra lembrar o seguinte pra não deixar escapar esse detalhe que eu fiquei lembrando na hora que nós mencionamos sobre o culto quando se tem criança em casa o culto tem que ser menor mais reduzido e você tem que usar a linguagem do menor ali então você vai cantar músicas que alcançam a ele que ele gosta de cantar você vai fazer uma atividade interativa com ele uma dinâmica pra que ele participe do culto as crianças também podem aproveitar de momentos assim de culto mesmo que seja adulto mas tem sempre que incluir as crianças como nós fazemos na nossa igreja pra alcançar as crianças tem que usar a linguagem delas mas vamos a atividade aqui é verdade olha nós listamos aqui alguns jogos algumas brincadeiras que você pode fazer no sábado falamos outras coisas você pode fazer um passeio no bosque pode ver um filme pode ter outras atividades mas essa que nós vamos sugerir agora são algumas brincadeiras adaptadas que você pode fazer com a sua família de acordo com a idade exatamente lá por umas 4 horas da tarde você pode chamar a sua família e aí vamos brincar um pouco se for 4 horas às vezes atrapalha a hora do jota então pode ser 3 horas vai depender depende do dia do dia e da programação da igreja o que nós queremos aqui é dar dicas para você que você pode realizar brincadeiras e atividades no sábado e todos vão gostar bastante eu gosto muito de uma brincadeira de um jogo chamado imagem e ação sim a gente adapta essa brincadeira já fizemos lá em casa imagem e ação bíblica bíblica que aí a pessoa vai colocar ali as mesmas os mesmos itens nós inclusive montamos o jogo de imagem e ação bíblica bíblica exatamente então ali tem os níveis de dificuldade e os itens pessoas animais objetos nós fizemos mais simples e aí a pessoa faz a mímica para o outro adivinhar exatamente então se você quer que o outro adivinhe que a travessia do mar vermelho então você vai não vai poder falar nada vai fazer só com mímica né então cada família pode porque não existe esse jogo ainda escrito né assim um jogo assim mas é fácil de entender porque a própria imagem e ação bíblica mas eu queria dizer assim que você pode criar o seu quem sabe em breve a gente pode lançar um aqui e todos pudessem utilizar é que é bem simples né é bem simples e às vezes na igreja mesmo em alguma atividade tem eu quando era mais nova na igreja se fazia muito nos cultos JAs né então você falava ou mostrava um papel para essa pessoa e fazia mímica para o outro adivinhar exatamente e é bem legal é bem interessante isso uma outra coisa é desenhar e o outro tem que adivinhar o que que você está desenhando mas tudo voltado para o contexto bíblico não é e aqui você que está com seu papel e caneta é é o stop bíblico é o stop bíblico o stop bíblico funciona da seguinte forma talvez alguns de vocês já brincaram do stop comum você faz uma duas três quatro cinco colunas eu não sei se é possível aproximar aqui é cinco ou seis colunas e você vai colocar o nome você vai colocar o nome do dos objetos ou personagens nós colocamos assim olha uma coluna para a pessoa outra para a cidade ou lugar uma coluna para animal outra objeto comida evento e música são sete sete colunas sete colunas então você coloca pessoa coloca aí no seu papel pessoa aí você passa uma linha separando para escrever o próximo nome cidade ou lugar ok cidade ou lugar próximo animal animal é um animal bíblico todos estavam na arca todos os animais são bíblicos é é verdade passa uma outra linha aí separando objeto foi ótimo essa separa aí agora depois colocou objeto comida ok será que você vai conseguir lembrar de uma comida que foi servida na bíblia próximo você vai colocar um evento coloca evento o que é isso evento evento é uma situação que não um nome de alguém ou um lugar mas o que aconteceu a travessia do mar vermelho é um evento exatamente o dia da expiação é um evento a cura de namã é um evento a tentação de Eva a coroação do rei Davi é um evento pronto é uma história bíblica né é um milagre a cura do cego a cura da mulher todos os milagres são eventos pronto são eventos e aí você vai colocar agora uma música um louvor olha que legal cristão é um louvor um louvor cristão então aqui todos esses itens você separou por colunas certo agora você passa um tracinho aqui porque vocês poderão brincar bastante e no final você vai fazer a somatória do total de pontos cada acerto vale 10 pontos ok cada acerto no final você coloca assim total tá bom vale 10 pontos cada um e nós vamos ver aqui quem vai conseguir se você tiver uma ampulheta eu separei para trazer e eu acabei deixando eu separei e esqueci para marcar um tempo para marcar o tempo por quê porque o stop tradicional funciona da seguinte maneira quando o primeiro que responde tudo ele fala ele grita stop quando ele falar stop todo mundo tem que largar a caneta e erguer o papel ninguém anota mais só que esse é injusto porque tem crianças e adultos né é e às vezes a mãe tem que ajudar a criança meio que as duas fazerem juntas ou o pai né porque tem crianças que e outra coisa nem todos os jogos dá para fazer com todas as idades sim talvez esse aqui seja mais voltado para o público adolescente jovem mas acima de 8 anos é ótimo juvenil já dá primário primário já dá para trabalhar vamos lá fazer um teste amor sim bora vamos lá então nós vamos colocar números de dedo tá e aí a gente conta a letra do alfabeto as letras do alfabeto então stop abc deu letra c vamos fazer aqui ninguém pode falar para o outro tá tá Obrigada. Stop. Agora tem que parar, amor. Nosso caso aqui, somos maiores, é stop. Mas eu estava pensando em tempo. Ah, não vale, mas tudo bem. Ah, um detalhe. A música tem que cantar. Se colocar nomes iguais, vale cinco. Se colocar exclusivo, vale dez. Ah, é verdade. Você falou do ponto, por exemplo. Eu peço, eu coloquei Caim. Você colocou quem? Caim. Então, cinco pontos para mim. Temos pessoas para colocar, nós colocamos igual aqui. Agora, cidade ou lugar? Cesareia. Canã. Animal. Calma, deixa eu anotar aqui. Animal. É porque eu escrevo mais devagar. Eu acho injusto esse negócio de stop. Mas vale a escrita também. Vamos lá, animal. Tem que colocar ampulheta aí, viu, gente? Senão vai dar briga. Animal ou serpente? Cobra. É diferente ou é igual? É igual. É igual. Podia colocar camelo, né? Objeto. Copo. Cordão. Então, dez aqui. Comida. Aí você falou stop, eu não coloquei mais. Eu coloquei carne. É uma comida bíblica. Eu iria colocar. Eu já tinha colocado o C aqui. Pois é. Eu fui honesta, não completei. Evento. Não coloquei. Chuva. Teve a chuva no dilúvio, né? Música. A cura, né? Cura do cego. Eu tinha acabado de falar, mas... Música, eu coloquei corpo e família. Então, canta. Tem que cantar. Essa é a última parte que tem que cantar. Eu canto. Vai lá. Somos corpo e assim bem ajustado. Entendeu? Essa música aí. Parabéns. Então, essa é uma brincadeira legal. E a minha, eu tinha escrito a música. A música? A música foi a primeira que eu coloquei. Ah, qual? A música é... Cristo me amou e me livrou. Pronto. Muito bem. Viram que legal? Mesmo aqui assim, né? Ao vivo, a gente fazendo a brincadeira. É muito legal. Você pode fazer com a sua família. Eu me lembro, quando eu era criança também, tinha uma brincadeira que fazia na igreja. Dizia assim, ó. Eu estou pensando num personagem bíblico cujo nome começa com a letra C. Aí você diz assim. Você não diz o nome. Você pergunta o que ele fez. Diz um exemplo. Com a letra C? É. Porventura, assim, esse você não pergunta o nome. Esse você fala algo que ele fez ou alguma característica dele. Por exemplo, se ela disser uma característica dele e eu não souber, eu perdi. Agora, se ela disser uma característica e eu souber, por exemplo, letra C. Eu estou pensando num personagem com a letra C. Aí diga, por exemplo, aí. Uma característica ou ação. Eu vou escolher a característica mais difícil possível. Para eu não saber. Só para confundi-lo. Talvez o personagem até saiba, mas eu vou dar uma característica que ele vai ficar pensando. Eu posso desconhecer. Será que ele fez isso? Entendeu? Então, eu vou pensar que... Porventura, foi uma pessoa que cuspiu no chão? Cuspiu no chão? Foi ótimo essa, amor. Te peguei. Várias pessoas cuspiram no chão. Jesus cuspiu no chão, fez lodo. E aí, o que você tem que falar? Mas com a letra C? Se você acha que é, você tem que responder. Senão, as pessoas não vão entender a brincadeira. Você não pode contestar o que várias pessoas fizeram. Você tem que acertar o que eu estou pensando. Não é? Então. Eu não sei de quem você está querendo dizer. Mas você fala o que veio na sua mente. Não sei. Perdi. Foi Jesus, mas você não respondeu como deveria responder. Porventura? Não. Eu estou pensando no personagem bíblico que começa com a letra C. Você tem que falar alguém com a letra C. Cristo. Eu quis dizer Cristo. Ah, entendi. Eu estou pensando em Jesus. Sim, foi Cristo. Mas não, eu não tinha pensado em Jesus. O nome que eu tinha pensado era outro, mas nesse caso, eu errei. Eu não dei a resposta que você pediu. Então, é assim. Uma brincadeira legal. Mas eles não entenderam a brincadeira. Entendeu? Olha bem. Eu pensei num personagem que era Caim, por exemplo. Caim. E você diz assim, porventura ele cuspiu no chão. Se eu tivesse lembrado que Jesus também é Cristo, na hora aqui, eu diria. Não, não é em Cristo que eu estou pensando. Aí, você ia dar outra característica e assim até descobrir o personagem que eu estou pensando. A brincadeira consiste assim. A pessoa, qualquer pessoa pode começar e diz. Estou pensando em um personagem bíblico cujo nome começa com a letra C. Como ele ilustrou. Aí, eu dou uma característica difícil. Porventura, eu uso essa frase. Porventura foi um personagem que fez isso. No caso, eu falei, que cuspiu no chão. Aí, ele ficou confuso. Ele não tem que contestar. Ele tem que responder. Não, não foi Cristo. Se ele falar isso, porque ele tem que adivinhar o que eu estou pensando. Mas ele sabe que o personagem dele era Caim. Então, ele diz, não, não foi Cristo. Mas ele é obrigado a saber também quem eu estou pensando. E como eu não soube, aí, por isso eu errei. Aí, a vez é minha. Aí, a vez é dela. Aí, passou para mim, porque ele não soube acertar as características que eu dei. Então, agora, para fechar o ciclo, vamos imaginar... Faz uma, então. Vamos imaginar aqui. Estou pensando em um personagem bíblico, cujo nome começa com a letra J. Porventura, foi aquele que foi governador do Egito? Não, não foi José. Eu fiz uma pergunta fácil, né? Mas eu poderia ter... Complicado. Feito uma pergunta difícil. Por exemplo, porventura foi aquele que prometeu a Deus oferecer em sacrifício a primeira pessoa que ele encontrasse em casa após ganhar uma guerra? Eu sei quem é. Você sabe quem é. Mas aí, muitos não saberiam. Eu não sei. Ah, ou então, não foi Jefté, que eu não estou falando de Jefté, né? Então, é assim por diante. Sim, então, a brincadeira encerra quando alguém da família acerta ou quando ninguém consegue acertar de jeito nenhum. Então, fica todo mundo... Tentando descobrir. Tentando descobrir e a pessoa que deu o nome, ela precisa acertar também o que os outros estão pensando. Então, assim, nós temos aqui algumas dicas, são três ou quatro brincadeiras, mas existem várias. A Casa Publicadora, há um tempo atrás, publicou vários jogos bíblicos, quarteto. Bíblico, existem quebra-cabeças. Ainda tem alguns. É, de forma que é o seguinte, use a criatividade, conversem os pais, conversem com os filhos, invista algum dinheiro e promova na sua casa um dia de sábado agradável, deleitoso e ao mesmo tempo que honre a Deus. Não permita que os seus filhos transgridam o sábado. Eu conto, de vez em quando, uma experiência que eu conheci de um homem, um pai de família que dava estudos bíblicos sábado à tarde. Isso é maravilhoso. Ele saía, pegava uma bicicleta, pedalava 10 quilômetros para dar estudo bíblico, só que os filhos ficavam jogando futebol na rua em frente à casa deles. Então, nós estamos, às vezes, querendo ganhar o mundo e perdendo a nossa família. Você pode fazer até uma visita missionária com a sua família, ou levar alimento para uma família carente. Quer dizer, não é só brincadeira no sábado. Você pode fazer missão. Seu filho pode ser dos desbravadores, dos aventureiros. Você pode se envolver em muitas coisas. Mas, assim, não transforme as horas do sábado em horas monótonas, onde os filhos poderão fazer, vão querer fazer alguma coisa e acabam fazendo coisas que talvez não deveriam fazer. Deus te abençoe. Dê um restante sábado feliz para você. Um grande abraço. Deus abençoe você. Foi muito bom estarmos juntos aqui. Com certeza, muitas outras dicas vocês poderão encontrar através da revista, que também é um material, tanto do Lar e Família, quanto do Ministério da Criança, que é a revista Reparando Brechas. Ali tem muitos projetos legais. Outros nós estamos à disposição para você nos procurar. Estamos aqui para te apoiar. E outros materiais que você encontra também no canal da igreja. Deus abençoe você e a sua família. Amém. Vamos encerrar com a oração. Oremos. Querido Deus, muito obrigado pela tua presença conosco nessa tarde. pelos assuntos que falamos aqui, simples, porém fundamentais, importantes para que a nossa família vivencie momentos agradáveis e felizes nas horas do sábado. Abençoe cada família dessa igreja, cada família que está acompanhando esta transmissão. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.